Música Quanta beleza emotiva Para o mais pé negado E poeias em volta estiva Urbanistas cantando fado E poeias em volta amido Urbanistas cantando fado Para títulos e beiroados Deis paredes do pau e do domingo Serão lidados Dois dores do sangue firme Do domingo serão lidados Dois dores do sangue firme Dois dores do fogos Tu brilham Na praça tu solta E até brilham Bandrichas Tu cada me volta E até brilham Bandrichas Tu cada me volta Já aprendi A maneira De queimar no ar de brilho Soberto dias de beira Que numa cruz do rio Soberto dias de beira Que numa cruz do rio Se és meio do 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 tão Póntico Póntico Quando quiser Se és meio do 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 dinho Póntico Quando quiser Custa mais Ser culido Os olhos numa mulher Custa mais Sem culido Os olhos numa mulher Obrigado.